Quando tudo fechou e o trabalho passou a ser online, a Paula e o marido perceberam que eles não precisavam mais estar em Goiânia ou São Paulo. De qualquer lugar do mundo, os resultados seriam entregues do mesmo jeito. Eu acho que o trabalho do meu marido era um pouco mais restrito que o meu, que ele trabalha como UX designer, mas ele trabalhava em São Paulo e as empresas exigiam que ele estivesse em loco. Então, por mais que o trabalho dele fosse totalmente digital, eles queriam que as equipes se interagissem. E aí, quando aconteceu a pandemia, foi que as empresas se desapegaram desse sistema tradicional. Eles colocaram a mudança num galpão de armazenamento e só o necessário foi na bagagem. Hoje, estão em Florianópolis, num apartamento alugado por curta temporada. Mas, semana que vem, já podem estar em outro lugar. A gente chega, tira as nossas coisas da mala, coloca dentro do guarda-roupa, monta a nossa estação de trabalho, arruma as nossas coisas de cozinha, porque aí a gente chega e estabelece na cozinha, já se esparrama na cozinha, já conhece quais são as panelas que a gente tem. E aí, quando a gente começa a reconhecer o nosso jeito dentro da casa, é o lugar onde a gente entende e fala assim, agora a gente chegou, agora a gente está em casa. A Heloísa mora em Goiânia por conta da faculdade de medicina. O período de aulas remotas permitiu que ela voltasse para onde só ia quando a saudade apertava. Itapuranga. Por estar cursando online, isso permitiu que eu voltasse para a casa dos meus pais durante a pandemia. A casa dos pais também foi a escolha da Maiani para passar o período de home office. Essa distância do online, ela faz com que a gente possa ter essa oportunidade de estar em outros lugares e trabalhar. A pandemia derrubou a crença de que lugar de trabalhar é no escritório, de estudar é na sala de aula. A tecnologia hoje permite que a pessoa produza de onde ela estiver. A mudança diária, sair do trivial, traz ganhos em qualidade de vida. Já tem até um nome para quem se propõe a isso. É o nômade digital. Ele só precisa de um bom sinal de Wi-Fi e de maturidade para separar o tempo de trabalhar do tempo para se divertir. Uma empresa goiana decidiu testar a produtividade dos colaboradores, patrocinando viagens da turma para diversos destinos. E sabe aquela ideia do escritório na praia? Então, funcionou. Tivemos a oportunidade de levar algumas pessoas da equipe para alguns lugares turísticos aqui do Brasil. Enquanto isso, a gente produzia vários conteúdos para nossas redes sociais. E o melhor, não teve nenhuma perda de produtividade. Além da gente aproveitar as mudanças de ambiente, todo mundo queria dar o melhor nos projetos para poder curtir com os colegas. A experiência ensina muito sobre liberdade, responsabilidade e desapego. A gente foi eliminando muitas coisas que eram excesso e foi ficando só o que realmente era importante. Foi ficando mais leve e as coisas vão existindo para ter significado na sua vida. Tipo, elas têm importância real, elas não só existem por existirem.